Olá, tudo bem? Agora a campanha começou. E quando começa a campanha, você sabe, você está acostumado. Começam aquelas histórias da rede social, as ofensas, essa coisa que historicamente determinados candidatos fazem para desqualificar os outros. No meu caso, que estou num partido pequeno, a história é sempre a mesma. Está a serviço de quem? Eu quero dizer a serviço de quem eu estou. Eu estou a seu serviço, cidadão, e a serviço dos meus sonhos, das minhas aspirações e da minha história. É este o meu patrão, é este o meu norte, é neste porto que eu vou chegar, o porto daqueles que ousam sonhar e num determinado momento tentam e buscam transformar o seu sonho na realidade de suas vidas. A realidade que busco é de um Paraná transparente, de um Paraná produtivo, de um Paraná que respeita a lei, que respeita seu cidadão, que cobra sim os seus impostos, mas faz com que seus impostos revertam em benefício do cidadão. Não se trata de cobrar mais, se trata de cobrar bem e aplicar melhor. São propostas muito simples as que eu tenho. A proposta de manter o que é bom que existe nesse Estado, porque se não tivéssemos coisas boas, não seríamos o quinto Estado arrecadador da nação, mas corrigir aquilo que não está certo. Bem simples assim como a gente faz na vida da gente. Sem muito glamour, sem muita misancene, sem muita preocupação de jogar pó de arroz nas coisas. Não é assim, é como é no dia a dia de cada um de nós. Receber, gastar bem o dinheiro, aplicar bem, tentar economizar sempre que possível e crescer. Crescer sempre, Paraná.